Em Pop Game, em Chegueiro Coelho, vem ela, Olivia Batistella! Olivia Batistella vai ouvindo o Alok aí! Ela vai chegando com tudo, como assim que é uma negação no segundo, eu não acostumo ver isso não! Ela vai chegando no terceiro, a rapaziada do reparo vai se posicionando, Olivia Batistella! Ei Joseph, a gente não viu Olivia derrubar o tambor em voz de nenhum evento nenhum, porém em busca do Best, ela é uma prova apertada, Ela acaba sendo penalizada em 5 segundos, derrubando o segundo tambor, chega o tempo já penalizado, 21,843!